A CIDADE NO BRASIL Depois a Juliana descobriu que aquele tal de Pedro era fake. Ela foi até a fonte e descobriu também que o Pimenta e o Calado eram amigos de universidade. E não era só isso que o Cadeado Vermelho escondia, não. Lá tinha uma confissão do Pimenta falando que o diploma dele era falsificado. Ou seja, o diploma do Pimenta não vale nada e a Ju é demais. Já fiquei fã dela. Essa moda de diploma fake tá pegando, né? Vocês viram o caso do quase-ministro? Fala, Edu. Conta mais. A escola digital não foi uma ideia do Pimenta e sim do Calado que não entende nada de educação. O coitado do Pimenta, ele tava sendo chantageado por todos esses anos. A primeira escola do Calado foi de agronegócios lá em Atibaia. Vocês querem que eu conte mais? Conto? Eu conto tudinho, meus amores. O tal segredo do Pimenta tava atrelado ao Calado que chantageava o pobre do homem. Esse Pimenta, viu? Não é bobo, não. Previu a pandemia 20 anos atrás. Hoje estaria rico. Mas agora... Agora, com o Pimenta afastado do colégio pelo conselho de classe, nós vamos pedir pra professora Monique assumir a direção. E assim que acabar a pandemia, nós vamos voltar pras aulas presenciais. Você é demais, Ju! Menino, você tem que criar uma conta lá no Tico-Tec que postasse essa história de investigadora. Nada disso. Meu foco é escrever romance policial. E tenho até um nome. O segredo do cadeado vermelho. Como eu tava dizendo, professora Monique, hoje em dia é assim. Tem muita vacina achando que é anticorpo. Lamentável tudo o que aconteceu. Eu serei sucinta, simples e sincera como eu sou conhecida. Eu gostaria de pedir encarecidamente, em nome do conselho de pais e professores, que a senhora assuma a direção do colégio. Uau! Vindo o convite de quem é? Não, eu sei que eu perdi a linha com você muitas vezes. Mas não liga, não é nada pessoal. Eu sou assim, sabe? 360 segundos, me desculpa. Muito bem. Se é para o bem dos alunos, diga ao povo que fico. Maravilhosa! Obrigada, eu vou contar pra todo mundo. A história é essa. O nosso colégio ficou por muito tempo na mão de dois pilâmpadas, como muitos outros pelo Brasil. Agora é torcer pra professora Monique voltar e a vida que segue. Uma vez recifrado o mistério do cadeado vermelho, eu vou navegar por outras mares. Que papo é esse, Mickey? Vai virar profeta agora? Isso ele já é. Caríssimos, eu sigo para a Inglaterra assim que acabar essa pandemia. Vocês quase estão indo pra lá? Que máximo, terra de Rolling Stones. Como eu tinha contado, eu me inscrevi em uma bolsa de rock e minha mãe foi convidada pra dar aula em uma universidade. Então, é isso. Não esquece da gente quando ficar famoso, hein? Mas pensando aqui, essa ideia de escola digital nem é tão ruim assim. O mundo mudou muito de uns tempos pra cá e mudou pra melhor. O mundo já é digital. Mas agora... E o professor Jacó que sumiu? Vamos ligar pra ele pra contar novidade. E aí, crianças? Que saudades! Oi, prof! Prof, eu sonhei que você era um mutante. Essa foi pesada, Nátaly. Tá sabendo, prof? Pós quarentena, partirei pra terra da rainha. Parabéns, Mickey! Eu também não devo continuar na escola, não. Eu tô me mudando lá pra Argentina. Tô querendo aprender a dançar tão. Ai, que lindo! Vai ser um sucesso, prof. Eu mando notícias. E vocês vão fazer o quê? Vocês eu não sei, mas eu irei retomar minha vida diferente. O agronegócio sempre foi o meu forte. Estava pensando aqui com meus botões. Vocês podem se tornar uma dupla caipira. e vender minhas alfaças? Vida ingrata. Eu nunca vou ser famoso, amado e idolatrado, como eu sempre sonhei. Eu quero a minha mãe. Mãe! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma